Bom, nós começamos desde Trempanca, mamãe de Boçosa, desde uma hora de madrugada que a gente estava presente, na onda que promete entender na comissão de sala, com o Begeleiren de Moutor Ione de KPA, e na onda que o turco está bem suave, tudo bem, controla, nós trabalhamos depois no departamento de Brantwer, na Tangle Indre, na onda que nos reunimos, também com o stand de belastro em cantor, e também o que depois é comissão, que o turco nos trabalhasse com o nosso programa turco, e na onda que desveja na nossa sala, e via o controle, mas nós acabamos de deitar e também está conjuntamente na comissão, e na onda que nós estamos em topo com o container para a NG Nord, na onda que tem CLAP em 2014, 2015, adem, pero com o sticker não pegado em 2016, se botar rank sticker, botar o budget em 2014, na onda que arriba a ordem de fiscal, a toma o container completamente de meslagem, e a persona aperta o oferimento também para o vendimento de CLAP, que é aqui. Então, é o caso de NG, que poder comprobar que está intencionalmente pegando, ou é bem assim, pegando? Não, não é por isso, porque o sticker não vai colocar, porque o sticker que já foi, tem um colar gel, e a gente vai colocar aqui, mas o sticker blanco vai colocar aqui e colocar aqui. Então, é uma ideia, nós constatamos que está chegando no terreno, no seu container, e nós estamos tomando um deslagem, mas não tem nada mais para investigar o que é parte. Para o que está o ponto de venda, quanto é que está em ano que comparado com o ano anterior? Se eu não tiver, é quase 90 anos, se eu tiver, é de banda, que está praticamente mesmos, com o ano passado, no mundo que controla, se é aqui, no manejo, é o nosso hobby mais estricto, é aqui, mas está com um perigoso, e não, cada departamento está sendo um parte de trabalho, e nós, como o corpo policial, nós estamos a partir de parte de, não somente de uma, mas com a prejuíza também, a gente vai numa coisa, e não está bem, é um corpo bom, está, ericida de 6 anos, muito bom, diminuzindo, não está bem, de lado, mesmo que está em companhia de um maior. Então, o hobby diabo, é se esgotou, não, não está bem com a barra que está, e não se vai dar, muito bom, mesmo que está em companhia de um maior. Então, nós estamos a partir de lá, nós estamos a controlar toda a dia, de hora da luz, e no dia dessa noite, Então, se nós não passamos água, nos quatro dias aqui, nós não passamos. Assim, justamente, estava a minha seguinte pergunta. O Cuerpo Policial da Ecomissão vai estar fazendo spot checks durante os quatro dias aqui? Sim, não somente nós chamamos de spot check, mas quando nós passamos, nós passamos em todos os lugares que nós visitamos. Porque tem grupos de grupos que nos trazem, na onda que um chega e constata algo que não está a cumprir, mas não é como está chegando e guarda-se. Então, a chamatura está com o mestre está presente. Então, a nossa reunião, a nossa baixa e a nossa turma é passada. E, sim, este aqui está a vergonha. Ofta dão um guarda-se. Mas, o que está a virar, se me pôr a minha assina? O que a cambia é o ano que comparar com o ano passado e o ano anterior? Não, o que é o ano que não a cambia nada. Solamente, a nossa curva de informar está com o trabalho bem, de trepar a caba e regra-se. E o que a passada não será passada. Então, a gente vai informar que a gente está em 2017, a gente vai vender club 2016-2017. Isso não é problema. A gente vai proibir para vender. A gente vai entregar a caba e regra-se. A gente vai destruir. Mas, essa é a consequência que a gente vai passar. Porque a gente não está conseguindo trepar, reunir com a gente. A gente vai explicar. Se tem perguntas. A gente vai atrás. A gente vai atrás. No momento que a gente chega. 27 anos para controlar. É a gente vai fazer isso. 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 Mas isso vai ficar mais duro. Então, o problema é que é o polvo. Não está? A gente vai ter que fazer isso. Mas isso vai ter mais acção. A gente vai fazer isso. Não tem mais. Depende do caso. Obrigado.